Olá meninos e meninas, tudo bem? Tudo joinha? Com vocês tudo certinho? Olha o nosso sorriso de hoje. Viu só? Que bacana, né? Passei hoje aqui pra falar pra vocês que não importa a nossa beleza, ela é do lado de fora, né? É, olha só, a gente não é nada, né? A gente não é nada, a gente tem nada. E sabe que às vezes a gente tenta tanto agradar com as nossas aparências e o nosso interior vai se sujando mais e mais, se estragando, né? Apodrecendo, né? Às vezes nem percebemos, né? Bom é que cuidamos do lado de fora e do lado de dentro muito mais ainda, tá bom? E olha só, deu problema no meu dente, quebrou a raiz lá em cima, infeccionou. Quero arrancar agora, vou fazer um implante nesse dente. E daí? A nossa beleza não é essa daqui, né? É aqui dentro, é dentro de você. Talvez você tá todo aí equipadinho por fora, né? Mas dá uma examinada aí dentro de você se tá tudo ok, se você tá feliz, tá bom? Eu tô feliz, você tem que tá feliz, todos nós estamos felizes, tá bom? Então, temos que estar bem com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso ser, com a nossa aparência. E por isso que eu vim assim, quer? Nós não é nada, nós não é nada. Somos todos pó que vai voltar pro pó, toda a carne que vai voltar pro mesmo buraco, tá bom? Ninguém vai pra outro lugar diferente aqui, tá certo? Mas que você, enquanto viver aqui nessa terra, enquanto viver aqui neste lugar, que seja feliz. Não por causa da sua aparência, porque você é bonita, porque você é bonita, porque você é elegante e musculoso, porque você é um corpo violão. Não. Veja se dentro de você tá tudo bem, tá certo? Ó, beijo no seu coração. Assim mesmo, né? Assim mesmo, né? É, o sorriso é que vale, né? Tá? Deus te abençoe hoje sempre, me acredita. Faça uma limpeza aí dentro de você, que eu tenho certeza que por fora vai brilhar. Mesmo que tá tudo caindo, despencando, tá lindo, tá lindo, só.